Só de sacanagem vem na fuleiragenzinha, vai Só de sacanagem vem na fuleiragenzinha Só de sacanagem, de um Quando eu mandar tu vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Mandar tu vai pra baixo Seu pedido vai, vai Bunda pra baixo, vai Bunda pra cima, vai Bunda pra baixo, vai Tele-zaga 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 Cês querem sofrer essa fuleiragem Cerveja tá gelada aí, meu pai É só chegar lá Sushi Haki Vai, 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 vai Eita, chama Viral do bem O Lincoln C na lança nova Para todas as meninas As quebraba de verdade vem na coreografia Vai só de sacanagem, vem na fuleiragenzinha Vai só de sacanagem, vem na fuleiragenzinha Vai só de sacanagem, vem na fuleiragenzinha Vai, bunda pra cima, vem na fuleiragenzinha Vai, bunda pra baixo, vai Vai, bunda pra baixo, vai O Lincoln C na lança nova Para todas as meninas As quebraba de verdade vem na coreografia Vai só de sacanagem, vem na fuleiragenzinha Cássio Almeida Vai, bunda pra cima, vem na fuleiragenzinha Ao vivo pro Laçal, hein Vai, bunda pra cima, vem na fuleiragenzinha Vai, só de sacanagem, vem na fuleiragenzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Quebra, lê, quebra, lê, quebra, lê Vai, vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda Vou cantar seus parabéns, hein Vou cantar seus parabéns daqui a pouco, hein Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo